A Palavra de Deus para hoje Segundo o trecho do Evangelho de hoje, Jesus estava atravessando cidades e povoados, ensinando e indo para Jerusalém. Alguém se aproximou e lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo esforço possível para entrar na porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora, começareis a abater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do ocidente e do oriente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Como ouvimos na resposta de Jesus ao que lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Temos claramente expresso o valor condicional da responsabilidade pessoal. A salvação é gratuidade de Deus, mas aliada à responsabilidade da pessoa humana. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.